E aí galera, tudo beleza? Seguinte, o assunto do vídeo de hoje é 16, 24, 32 ou até 64 bits. Como isso afeta a sua mixagem? Primeiramente eu vou explicar a diferença entre a engine do software, o processador e essas coisas todas e o bit depth do áudio, ou seja, a informação que está no data do áudio. Assim você já vai conseguir entender um pouquinho melhor todo o assunto que a gente vai desenvolver aqui. Mas se você ainda não entende muito bem como funciona a conversão de áudio e como funciona a placa de áudio dá uma olhada nesse vídeo aqui que você vai entender tudo detalhadamente, beleza? Bom, primeiramente a gente não vai conseguir abordar a parte técnica e estrutural da computação de o que é o bit exatamente, o que são os microtransistores e nanotransistores mas a gente vai conseguir dar uma noção geral para vocês de como isso vai afetar especificamente o seu processo de mixagem. Então você vai entender que tem uma coisa que é basicamente o áudio digital a informação no data de áudio que foi convertido e ele tem uma certa profundidade dinâmica e uma outra coisa como a engine do seu software, o seu processador e tudo mais faz isso funcionar direitinho ou não. Bom, para poder explicar bit direitinho eu teria que falar aqui sobre o sistema binário e como ele foi desenvolvido dentro da computação e vocês iam achar esse vídeo um tanto quanto chato e prolongado e não prático. Então a gente vai pular essa parte, mas se você quiser saber mais sobre esse assunto procure aqui nesse link que a gente tem um material muito bacana para você. Então vamos lá, começando basicamente você tem a sua conversão do áudio de analógico para digital você está lá gravando com o microfone, bom, o sinal está indo do microfone para a placa de áudio para o seu conversor e primeiramente ele vai para um pré-amplificador antes do conversor aí depois ele é convertido de analógico para digital e depois de digital para analógico mas dentro desse processo quando ele foi convertido de analógico para digital ele foi para o computador como um data, como um arquivo e nesse arquivo a gente tem algumas informações que são muito importantes relativas à dinâmica dele ou seja, como que você vai ter mais dinâmica ou mais variação de dinâmica ou menos e é isso que é relacionado ao nosso bit depth. Então você tem a resolução do arquivo de áudio que é o seu bit depth e uma outra coisa, a sua estrutura, a engine do software que tem as opções de 32 bits ou de 64 bits bom, essa estrutura é quem faz o cálculo todo então ele vai olhar para o data de áudio que foi gravado lá em no máximo, sei lá, 24 bits porque é o que o seu conversor faz no máximo, ou 16 ou 24 bits geralmente e daí esse data que foi gravado vai ser lido com uma resolução e com uma qualidade de cálculos X ou Y que são 32 bits ou 64 bits, dependendo da engine, da estrutura do seu software, do seu processador e do quanto você tem de memória RAM. Então sim, ter menos do que 4 GB de memória RAM atrapalha a sua mixagem em D-Box porque você não vai conseguir utilizar 64 bits mas para a gente poder dar uma olhada nessa especificidade direitinho assim a gente vai ter que olhar lá na tela e vocês vão me acompanhar do começo ao fim num exemplo bem bacana mostrando como tudo isso faz diferença. Bora lá então? Bom galera, eu vou ligar aqui o meu Tone Generator que tem um oscilador que vai provocar uma frequência em 440 Hz, que é o nosso lá e a gente vai perceber que ele vai causar um efeito muito interessante quando a gente clipar ele na saída trabalhando com aqueles 32 bits na minha estrutura do software reparem, não é a minha característica específica do data de áudio é como o software lê isso então por mais que eu tenha uma profundidade dinâmica muito boa no meu áudio e seja gravado em 24 bits não vai importar se eu trabalhar com uma outra estrutura de ganho que não consegue recuperar algumas coisas como esses clipes que vocês vão ver. Bom, teoricamente essa sine wave não terá harmônicos, então se eu saturar ela dando um clipping digital vocês vão ver que vai aparecer alguns harmônicos ali. vamos lá, eu liguei o meu Tone Generator aqui, meu canal está saindo reparem, eu tenho lá o meu Mix Tool também, que eu vou dar mais 24 db, então reparem o Tone Generator está aqui dando 24 db e também esse aqui dando 24 db se eu simplesmente vier nesse canal e tirar ele dos menos 48, vocês vão ver que ele vai clipar absurdamente mas como eu quero manter ele em menos 48, ele vai parar de clipar no canal porém observem que no Mix Buzz ele vai continuar clipando, tá? por que que ele vai clipar aqui? porque ele não consegue recuperar a profundidade de bits, tá? a profundidade dinâmica que foi feita anteriormente então se eu olhar aqui no meu Spectrum, meu analisador de Spectrum no meu Mix Buzz eu continuo tendo um harmônico aqui, estão vendo esse harmônico? tá? eu não consigo recuperar porque ele não está conseguindo recalcular essa profundidade dinâmica evitando que eu tenha clips isso também acontece entre um plugin e o outro então se os plugins não são em 64 bits e nem o seu digital audio workstation trabalha em 64 bits e se você não tem mais de 4 GB de RAM ou 4 GB ou mais você não vai conseguir utilizar esses 64 bits e você vai ter clips desse tipo digital mesmo entre cada um dos seus plugins que estão insertados aqui basicamente aqui eu só estou com dois plugins e os dois estão tendo a função de dar mais ganho no meu audio digital aí eu estou reduzindo aqui e no canal esse clipping não aparece mas dentro do próprio insert ele vai mostrar que está também clipando vamos dar uma olhada nesse analisador de Spectrum aqui ele vai baixar e olha lá, olha os harmônicos, olha a saturação harmônica do audio digital tá? quando isso vai para o meu conversor que vai converter no máximo até 24 bits de profundidade dinâmica que é esse carinha aqui, ele não vai conseguir recuperar essa profundidade de bits e vai saturar então se você causar um clipe interno entre um plugin e o outro você não vai ter mais volta dentro dessa estrutura e dentro dessa engine do software bom, se vocês trabalharem com uma outra engine vocês vão conseguir recuperar essa profundidade dinâmica e é isso que eu vou mostrar para vocês agora vou desligar o tone generator, desligado e aqui eu tenho no meu song setup, aliás não, as minhas opções de processamento eu vou poder escolher double precision por que double precision? porque ele vai conseguir utilizar duas linhas de 32 bits para poder fazer esse tipo de processamento então ele vai ter ali basicamente 16 bits flutuantes dentro da engine do software não significa que os plugins ou mesmo a leitura do data de áudio vai ser feita sim mas sim o processamento do meu digital audio workstation está com muito mais headroom está processando em 64 bits então vamos lá agora eu vou ligar o tone generator e vamos ver se eu vou ter de novo aquele mesmo clipping ó, aqui eu continuo tendo clipping por que? porque não há nada que reduza dentro do meu chain então dentro da sua estrutura de ganho tudo importa desde o input do software até cada um dos pontos dentro aqui dos meus plugins que estão insertados em um determinado canal se você estiver trabalhando com essa engine não vai ter problema nenhum e eu vou mostrar isso para vocês agora mesmo reparem o meu mix bus ele estava clipando se eu tirar aqui ó dentro do meu spectrometer reparem ele chega até zero então o software me avisa que ele clipou porém ele não clipou e ele não está saturando aqui estão vendo que não há aquele harmônico que eu tinha antes? ele conseguiu recuperar essa profundidade dinâmica que ele não havia conseguido recuperar antes simplesmente com o meu fader baixando então quando você tem um software que tem uma estrutura com 64 bits você consegue recuperar clips que aconteceram anteriormente porque ele vai recalcular a profundidade dinâmica ele vai recalcular aquele posicionamento dos pontos de dinâmica antes de passar isso para o seu conversor que provavelmente vai trabalhar com no máximo 24 bom, na engine de áudio é basicamente isso quando a gente fala do data, do arquivo de áudio a gente tem um outro approach porque sim, aí a gente vai ter o range dinâmico do arquivo vamos lá dar uma olhada nisso bom, para fazer essa atividade eu coloquei essas tracks aqui e com elas a gente vai poder conferir passo a passo o que eu estou falando para vocês aqui a gente tem um áudio original que eu gravei ele está com essa qualidade aqui de data ele está com esse headroom que vocês estão vendo está com bastante headroom ele está com 32 bits de floating point mas eu vou exportar ele eu vou aumentar muito o ganho dele estão vendo o clip? aumentei o clip e o ganho para caramba ele vai clipar muito e eu vou exportar ele clipando seleciono o stem aqui esse stem está selecionado e agora eu vou colocar aqui um prefixo 16 bits eu vou exportar ele em 16 bits reparem, 16 bits é 48 está aqui então, vamos lá onde é que está? o meu SSD, beleza está na pasta certa e entre o loop que está selecionado lá estão vendo? é o mesmo arquivo 16 bits ok bom, clipou você quer apagar esse arquivo? não, eu não quero apagar o arquivo bom, vamos lá aí eu tenho esse arquivo aqui que é o 16 bits e eu vou importar ele aqui para dentro do computador estão vendo? esse mesmo arquivo que estava aqui que eu acabei de exportar então ele está igualzinho o que está lá estão vendo? igualzinho é o mesmo data de áudio o que eu vou fazer aqui? eu vou baixar o volume dele aí vocês vão pensar beleza, agora vai dar tudo certo vai recuperar ele vai tocar bonito bom, vamos ver se ele vai tocar bonito ou não então, no meu arquivo original eu tinha isso aqui deixa eu voltar ele a estrutura de ganho que estava reparem que estava bonitinho mas agora ficou tudo distorcido eu não consegui recuperar nem baixando o ganho aqui por mais que eu baixe muito eu baixe bastante deixa mais ou menos como estava antes ele ainda assim vai continuar saturando então, agora eu vou mostrar para vocês qual é a diferença que tinha do 16 para 24 bits bom, eu vou de novo saturar esse arquivo aqui ele estava assim agora a gente eleva até esse ponto da dinâmica que é o máximo que eu tenho agora eu exporto ele novamente só que em 24 bits como vocês podem ver aqui 24 bits e o prefixo dele está 24 bits entre o loop bora lá bom, clipou? você quer apagar? não, não quero apagar então eu vou lá e bom, importo ele de novo o arquivo está aqui só para vocês não acharem que eu estou dando migué ele mandou para cá e eu simplesmente venho e importo ele aqui 24 bits opa, vamos lá aí agora eu vou tentar de novo recuperar ele para ele ficar como estava igual a esse aqui vou tentar deixar ele na mesma dinâmica mais ou menos assim, beleza e agora eu simplesmente solo esse aqui e vocês vão ouvir que também não vai adiantar muita coisa bom, ainda está bem saturado agora se a gente mandar para o nosso 32 bits floating point aí a gente vai conseguir entender como o data do arquivo digital faz diferença vamos lá eu estou de novo nesse clip vou de novo aumentar o ganho dele e exportar novamente CTRL SHIFT E bum, bum, bum e agora 32 bits beleza 32 floating point né e entre o loop bora lá bum ah, ele clipou você quer apagar não, não não quero apagar tá ok aí eu estou lá com o meu arquivo está aqui bom, eu importo bum agora vamos baixar a dinâmica desse cara e vamos ver como é que ele vai ficar em comparação ao outro tá reparem ele saturou né claro, eu tenho muito ganho mas reparem como vai ficar a distorção dele eu vou dar um solo nesse cara e a gente vai ouvir também ele percebem uma certa diferença ele ainda está muito saturado mas ele não não dá para ouvir aquela distorção que a gente escutou nos outros ele conseguiu recuperar ele simplesmente achatou todo mundo até um limite específico do áudio digital mas sem causar essa saturação sem simplesmente modificar completamente a característica original do arquivo de áudio coisa que os pontos fixos de dinâmica os 24 e 16 não conseguiram fazer nos outros datas de áudio então isso fica salvo e tem tudo a ver com a resolução que você tem do seu áudio digital então quando você trabalha com 32 bits de floating point você exporta um arquivo assim você consegue recuperar com muito mais qualidade a amplitude e a variação dinâmica dele é isso aí galera espero que vocês tenham entendido como a profundidade dinâmica a resolução do áudio digital e como a engenharia do seu software do seu processamento do computador afetam a sua estrutura de ganho na mixagem em the box se vocês curtiram esse conteúdo tem muito mais coisa lá no nosso curso online por dentro da mix então clica aqui nesse card que você vai saber muito mais sobre estrutura de ganho em the box out of the box e tudo mais você vai conseguir entender como você vai fazer o seu approach para montar essa estrutura de ganho e começar a mixagem tranquilão dê um like aqui embaixo não deixe de apertar aquele sininho para receber a notificação toda vez que a gente lançar um vídeo novo valeu um abração até mais tchau 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 tchau